Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje vou estar reagindo a nova música do Ozuna com Anitta, que chama Muito Calor. E lembrando, minhas directions eu realmente corto as páginas aparente a música, pra não ter problema de direitos autorais e tal. Então eu dou a minha opinião, eu reajo e falo o que eu achei, e aí vocês comentem aqui se vocês assistiram ou não. E é isso. Bom, o clipe foi lançado faz quatro horas atrás, já tá em primeiro lugar no Strange Topics do YouTube, e vamos lá. Pelo que eu tô vendo, parece que parou, parece que bugou o contador de visualização. Então, vamos ver. E começou. Olha o Cristo Ardentor, que lindo. Lembrando, Ozuna tá lançando esse álbum Nibiru, e o primeiro single é Canita. Gente, o cara tem 25 milhões de inscritos no canal. Eu não sei quanto tem no Spotify, de vídeos de streams e tal, mas ele deve ser foda. Ai, o Brasilzão. Gente, todo mundo fica pegando no pé, né? Quando ela muda, faz trans. Ai, gente, vai lavar uma louça. Tem um monte de gente que fica fazendo muito... O mundo tá muito nhanhinha, muito chato. Qualquer coisa, reclama. Aí eu vi que comentava do cabelo dela. Falou que é apropriação. Ai, gente, por favor, pode não ser chato. É que essa quadra de futebol é famosa, né? Eu já vi em vários clipes. Ai, eu odeio isso em videoclipe que para a música. Nossa, mas eu gostei da roupa, do look, do visual, do cinema. Mano, eu gostei da música. Super bonitinha. Então, assim, curti a música. Achei super legal. O clipe muito bonito. Uma boa produção, né? Muito boa a produção. Gostei dos cenários e tudo. E é isso. Curti. Achei muito da hora, muito legal. Então, é isso. Comenta aqui o que você achou. E é isso, gente. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau.